Olá! E vamos para mais uma edição do Festa na Cozinha. E a nossa receitinha de hoje é o Cupcake Red Velvet. É esse cupcake aqui, super charmoso e delicioso. Vamos lá? Para o nosso cupcake vamos usar para a massa 150 gramas de açúcar, 120 gramas de margarina em temperatura ambiente, 2 ovos, 20 gramas de essência de baunilha, 280 gramas de farinha de trigo sem fermento, 8 gramas de fermento em pó, 100 gramas de iogurte natural, 20 gramas de corante em gel vermelho. Para o nosso classer, iremos usar 200 gramas de cream cheese, 120 gramas de margarina em temperatura ambiente e 700 gramas de açúcar de confeiteiro. Essa receitinha rende 20 cupcakes. Primeiro a gente vai aquecer o forno a 180 graus. O meu já está ligado, então ele já está sendo aquecido. Em uma batedeira ou a mão, vamos misturar a margarina e o açúcar. Bater até ficar uma massinha homogênea. Margarina é a temperatura ambiente, tá? É esse creminho que a gente precisa. Creminho bem clarinho e bem homogêneo. Agora eu vou misturar o meu trigo e o meu fermento. Dessa mistura, eu vou colocar metade na batedeira e vou bater. Vou adicionar o meu corante e o meu iogurte. Vou colocar o restante da farinha. Essa é a massa pronta. Olhem que massa linda! Agora é só dosar. Você pode distribuir ela em forminhas de cupcake. Eu vou usar a minha multifesta. O interessante de estar usando a multifesta é que ela dosa sozinha. Então ela vai dar a proporção certa para cada cupcake seu. Eu vou colocar aqui na batedeira a margarina e britches. Para bater até ficar um creminho bem fofinho. Essa parte eu vou fazer na velocidade alta. Então eu vou bater no máximo de velocidade que eu tiver na batedeira. Agora eu vou colocar uma parte do meu açúcar. Vou ligar a batedeira e vou adicionando aos poucos o restante do açúcar. Minha cobertura já está pronta. Essa é a textura que ela vai ficar. Essa é a nossa receitinha pronta. E para você que gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe um joinha e até a próxima. Tchau!